Explodiu, meu Deus! Na nossa frente, meu Deus! Sem a nossa única chance. Ele tá ali, ó, vivo! Temos que arriscar. Tadinho do macaco! E ó o tamanho desse museu aqui! Ué, doido? Precisamos do Kong. O mundo precisa de só pra ser macaco para impedir o E esta criança é a única com quem ele vai se encargar. Cagão, sem exceção. Sabia que eles tinham uma ligação? Hein? Ela não tinha pra onde ir, então? Eu quero mais equilibrar a merda. Opa, mãe! De alguma forma, eu acho que vai morrer! Pong fez o mesmo. Caralho! Tem uma batida ali! Ei! Tá no escuro? Por que que tá preto? Chega de graça! Ó o bicho vindo, moleque! Corre! Demônio! Cala a boca, viado! Ai, ai! Vamos, monstros! É, ai! Pong! É, ai! Fila da puta, teu cuzão! Eu vou comer teu cu agora! Errooo! Errooo! Errooooo! Erroooo! Erroooo! Errooooooo! Errooo! Erroooo! 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 OOOOOOOOT AI LENES VAI PRA LA Oi oi, oi oi Partiu a bomba UUUUUBUH A gente ainda vai se encontrar Esses são tempos perigosos Mãe precisa de comer pô DodzillaA tá ferindo as pessoas Não sabemos porque Tem alguma coisa provocando ele que não estamos vendo aqui Cagado de fome Pouso de super-herói Os mitos são reais Houve uma guerra Eu não sou louco Tomou na jaca E eles são os últimos que arrestaram Vem cá, sua filha da puta Vamos, Matar Quem vai se poupar? Ah, tô cansado, véi Muito bom dia AAAAAAAA AAAAAA 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 Oi AAAAAA AAAAAA F*** Here we go Kong não se culpa a ninguém Here we go AAAAAA H tantos AAAAAA AAAAAA DAAAA CONMÍ UTAADOAS AAAAAA ATTENOU AAAAAA 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 PUTTA VIDA AAAAAA O macaco morreu! O macaco morreu! O macaco morreu!